Na semana passada, exibimos aqui na TV Record imagens de cavalos entre os carros na rodovia transamazônica, outros próximos ao portão da Câmara Municipal, problema gerado pela irresponsabilidade dos proprietários que não colocam os animais em um local seguro e da falta de captura de animais. O serviço de captura é de responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, mas isso não acontece desde dezembro, porque a caminhonete responsável pela captura de animais de pequeno e grande porte está quebrada, assim como o veículo doado pelo Ministério Público, que até hoje está guardado no centro, sem sequer passar pelo serviço de mecânica para detectar qual a origem do problema. Com os veículos quebrados, a maioria dos serviços realizados no CCZ estão paralisados. Os riscos de acidentes envolvendo condutores de veículos e animais de grande porte não são descartados, assim como a possibilidade de casos de raiva animal no município de Marabá. Depois que a matéria foi ao ar aqui na TV Record, conseguimos falar com o prefeito João Salami Neto, que diante de nossa equipe, se comprometeu em solucionar o problema nos próximos dias. É um problema de carro, né? Parece que está tendo um problema de carro lá. Já foi autorizado, quer dizer, então eu acredito que essa semana que vem, no mais tardar, o problema de carro está resolvido, que é uma pronocar rocinha, se não me engano, para poder recolher os animais.